Dice Cristian Panta 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 Tá assim a música que muda, no que vira É que só lhe que torce, bando, bando, dada, 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 dada É que só lhe que torce, bando, bando, dada, 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 dada É que só lhe que torce, bando, bando, dada, 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 dada A CIDADE NO BRASIL Guarda que ensina de gome de couro Entê que eu não pago pra futa O daquizão e o anzago Prima de lhe dar o fute O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é? O que é 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 que é? O que é 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 que é? Marona Marona Mamatiaka Bonuparu Kendi Nechando Adiedone Atumufiragenivo Sangosi Adiedone Koti Unagisandu Ma Do Ma Do Ma Do 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 É, se é chameu pra mim. Nibule, nibule.